Olê, minha praia Oh, princesa do luar Olê, minha praia Oh, princesa do luar Eu te ensino a fazer rima Pra você me vencejar Toco acordes na viola Teu amor a me cantar Uma rede a lua cheia Um rachinho à beira-mar Toco acordes na viola Teu amor a me cantar Uma rede a lua cheia Um rachinho à beira-mar Olê, minha praia Oh, princesa do luar Um rachinho à beira-mar